Batalha até a última curva, abandonos e uma disputa bizarra pelo DRS. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tivemos um grande prêmio da Arábia Saudita que foi bom no início, morno no meio e bem legal no final. Foi uma corrida que com certeza colocou o pessoal aí em pé, em frente à TV. E claro que nós temos alguns pontos interessantes para conversar sobre esse grande prêmio. Começando pelo lado ruim, que dois carros não estavam no grid no momento da largada, o Schumacher por conta do acidente de ontem, e o Tsunoda que a caminho do grid o carro parou, teve problema, abandonou antes mesmo da corrida começar. Então nós já tínhamos um déficit de dois carros para essa corrida, o que é sempre ruim, né? Nós queremos ver os 20 carros participando, disputando, o que é sempre legal. Mas vamos lá. Tivemos um início de corrida bem interessante, os primeiros colocados se mantiveram ali de uma forma até bem legal. o Verstappen passou, o Sainz, e aí ficou Pérez, Leclerc, Verstappen e Sainz. Mas de qualquer forma, o meio do pelotão foi o que chamou a atenção no início da corrida. Nós tivemos muitas brigas no meio do pelotão, principalmente ali a Alpine dando uma graça com os dois pilotos disputando diretamente posição. Foi com certeza de tirar o fôlego para o chefe da equipe, o Otmar Zaffnauer, mas para nós, público, foi bem legal de acompanhar. O Ocon foi para cima do Alonso, o Alonso foi para cima do Ocon, eles trocaram posições, botaram lado a lado, foi para fora da pista. Os dois realmente disputaram por algumas voltas, o que foi bem legal de ver, até o momento em que a equipe pediu para o Ocon segurar a posição. O Ocon estava atrás do Alonso naquele momento. E quando eles falaram para o Ocon segurar a posição, o Bottas chegou e passou o Ocon, o que mostra que o timing da ordem não foi muito bom para o Ocon. Mas de qualquer forma, eu quero ver disputa na pista, eu entendo o lado do chefe de equipe, de falar, olha, a gente está perdendo tempo nessa disputa, eles perderam o contato com o Russell, que estava mais à frente. Eu entendo o lado do chefe, mas como fã de corrida, fã de disputa roda com roda, eu quero ver os caras se ultrapassando, brigando, disputando posição e foi legal enquanto durou. O Hamilton também foi escalando o pelotão, nós tivemos o Magnussen disputando posições também. O pessoal do meio estava bem animado no geral, as McLaren estavam disputando posição também. Vale lembrar que com exceção do Joe, que estava lá para trás, porque ele teve um problema logo na primeira curva, todos os outros carros de 11ª até a 17ª posição eram basicamente o motor Mercedes. É aquilo que a galera já estava falando há algum tempo, o pessoal do motor Mercedes lá para trás. eu ainda estou na minha mente que o motor Mercedes é muito bom, mas eles estão andando de forma limitada por conta da aerodinâmica dos carros, que realmente está bem ruim, a Mercedes está ruim, a Williams está ruim, a Aston Martin está ruim, a McLaren está ruim, a McLaren que inclusive no pré-corrida o Will Buxton falou que o Lando Norris confidencializou para ele que o problema não é só o freio, a aerodinâmica do carro também não está legal. Enfim, nós temos esses carros com o motor Mercedes lá para trás durante a corrida, o que foi bem interessante de ver. Mas se a corrida no meio ali ela ficou bem morna, a gente não tinha nada de mais acontecendo, alguns pontos chamaram a atenção. Por exemplo, nós vimos Bottas, Alonso e Ricardo abandonando basicamente ao mesmo tempo. Eu não me recordo de ter visto três pilotos abandonarem por conta de problemas ali num período tão próximo. Foi na volta 35 e 36, o Ricardo e o Alonso na 35 e o Bottas na 36. Tiveram problemas, abandonaram e foi bem estranho de ver, mostra que a confiabilidade realmente é um problema nesse início de temporada, todas as equipes praticamente estão sofrendo com isso. A Ferrari teve problema antes da corrida, o Sainz quase que não consegue largar do pit ali, do grid, ele largaria dos boxes se não tivessem consertado o problema dele a tempo, que foi um problema coisa de uma hora antes da largada aparecer o problema. Então sim, a confiabilidade é um ponto importante em 2022 e foi bem diferente de ver três carros abandonando num período tão curto de tempo. Foi algo que chamou bastante atenção. Tivemos batida de Latif, etc. E quando chegou no final da corrida, nós vimos que a disputa entre Verstappen e Leclerc estava um pouco mais acirrada do que esperava. Eu particularmente não estava vendo Verstappen chegar no Leclerc, porque eu até falei para o meu irmão aqui que basicamente o carro que estava na frente ele conseguia abrir uma vantagem boa. Quando o Pérez estava em primeiro, ele abria do Leclerc. Quando o Leclerc foi para primeiro, com a estratégia que deu super certo, a Ferrari blefou ao que tudo indica. Então o Pérez parou primeiro, o Leclerc ficou na pista e na volta seguinte deu safety car. Então o Pérez acabou perdendo a posição. Nessa brincadeira, o Leclerc quando vai para primeiro, ele consegue se manter uma distância boa do Verstappen. Então nesse sentido, nós conseguimos ver que nessa pista, para você conseguir acompanhar o ritmo do carro da frente, estava muito difícil. Mas ainda assim, no final da corrida, Verstappen e Leclerc disputaram de forma feroz a posição. Feroz a ponto de ter uma coisa bizarra em termos de DRS. Você com certeza viu, não sei se vou conseguir colocar aqui na tela para vocês. Os dois freiam na zona de detecção, aquela zona que vai dar para a reta principal, e simplesmente travam o pneu, eles fritam o pneu só para ver quem pega o DRS. E nesse caso, você vê como os pilotos tentam fazer, às vezes, loucuras. E não é a primeira vez, tá gente? Ano passado nós vimos isso. No primeiro ano do DRS, em 2011, nós vimos isso com Alonso, com Hamilton, pilotos que preferem não concluir uma ultrapassagem, porque eles querem pegar o DRS e com isso concluir a ultrapassagem no setor seguinte. É claro que tem um elemento de estratégia aí, isso é um fato. Quem passa na reta principal tira a possibilidade do adversário utilizar o DRS logo em seguida, mas se você ultrapassa na reta oposta, aí o adversário vai ter o DRS na reta principal, que foi o que aconteceu com o Leclerc. Ele perdeu a posição para o Verstappen na reta oposta e recuperou na reta principal. Então, os dois ficaram ali disputando essa posição em meio a reclamações do Verstappen de que o Leclerc estava passando pela linha do box, o que não pode, né? Então, enfim, reclamações do Verstappen, mas os dois estavam travando uma batalha muito bonita de se ver. E uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. Gente, apreciem. Eu falei isso ano passado inteiro. Apreciem Hamilton contra Verstappen, agora apreciem Verstappen contra Leclerc. Coloquei no Twitter. Que pena que a Mercedes não está lá em cima também, para a gente ver o Russell e o Hamilton brigando com esses caras. Seria fantástico. Apreciem. Ao invés de você achar que se o Verstappen venceu, então o Leclerc não presta. Ou então se o Leclerc venceu, o Verstappen não presta. Veja como os dois são muito bons. Os dois são pilotos que vão dar uma rivalidade muito legal ao longo da temporada. E eu espero de verdade que isso se estenda por muito tempo. Vale dizer também que no momento da gravação deste vídeo, nós temos sob investigação as duas últimas voltas por conta da bandeira amarela. Eu não sei quem exatamente pode ser afetado. Pode ser que Verstappen e Leclerc sejam afetados? Acho muito difícil. A manobra do Verstappen foi antes desse período. Acho que a corrida nesse ponto ficaria do jeito que está. Mas talvez algum piloto não tenha respeitado a bandeira amarela que ocorreu no finalzinho da corrida. E com isso pode rolar uma punição ainda. Então, ordem do grid que você está vendo na sua tela, ou que vai aparecer daqui a pouco, não é necessariamente a ordem final, de acordo com o que a Fórmula 1 vai colocar depois de analisar as possíveis punições. Mas enfim, o que eu vejo dessa corrida que teve um final eletrizante, um final onde nós não sabíamos quem ia vencer, um Verstappen contra Leclerc que foi até a última curva. Eu tiro o quê? Primeiro, é um circuito muito técnico, eu já falei para vocês. Não teve essa carnificina que as pessoas falaram que ia ter, nem na Fórmula 2 teve. Tivemos ali um outro acidente, mas nada demais. E claro, foi muito bom de assistir em termos de ritmo, de ver como os carros se comportam, de técnica dos pilotos, ver quem se sobressai, ver essa disputa Verstappen e Leclerc. Enfim, pontos positivos para esse grande prêmio da Arábia, que eu acho que nós podemos tirar também como um ponto positivo para a Fórmula 1 2022, para esses novos carros. Daqui duas semanas tem mais corrida, mas eu acredito que as duas primeiras corridas da temporada foram muito boas. O meio do pelotão está bem embolado, nós vimos a Mercedes sofrer um pouquinho ali nesse grande prêmio, o Russell conseguiu ainda terminar em quinto, o Hamilton conseguiu terminar em décimo, não é o que a gente espera da Mercedes, mas está tudo muito embolado, está tudo muito ali ainda fresco e eu creio que essa temporada tem tudo para apresentar corridas muito boas. Eu gostei da corrida, eu gostei da disputa, eu quero saber de você o que você achou dessa corrida. Basicamente, um início muito legal, depois um meio mais morno e o final foi eletrizante, com Leclerc e Verstappen pilotando o fino do fino do fino. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!